O ser humano, é, tem o cabestão, fica surto e paixão, e vai sair surto, alto engano. Vamos lá com a luz, ó! Toda vez partiu vazio depois de você, quando chego na resenha eu pego o casal perfeito. Tantos beijos, aí eu venho na honra, minha vida após você, é lugar pra sua força. Quem tem saudade de ex, ainda gosta demais, não pega um acervo em paz. Quem tem saudade de ex, ainda gosta demais, não pega um acervo em paz. Tantos beijos, aí eu venho na honra, minha vida após você, quando chego na resenha eu pego o casal perfeito. Tantos beijos, aí eu venho na honra, minha vida após você, é lugar pra sua força. Tantos beijos, aí eu venho na honra, minha vida após você, é lugar pra sua força. Tantos beijos, aí eu venho na honra, minha vida após você, é lugar pra sua força. Tantos beijos, aí eu venho na honra, minha vida após você, é lugar pra sua força. Tantos beijos, aí eu venho na honra, minha vida após você, é lugar pra sua força. Tantos beijos, aí eu venho na honra, minha vida após você, é lugar pra sua força.